A quantidade de aguapés que surgiram às margens do Lago de Furnas em Fama, no sul de Minas, tem causado transtorno e prejudicado a navegabilidade no local. A vegetação domina toda a margem do lago. A balsa também tem encontrado dificuldades para atravessar por causa das plantas aquáticas, tanto que a embarcação não tem operado em alguns horários. Os aguapés montam colônias como se fossem ilhas em superfícies da água. Uma das causas do crescimento excessivo dessas plantas é quando a água recebe grande quantidade de matéria orgânica e minerais, que induzem o crescimento. A chuva diminui a concentração da matéria orgânica, contudo, isso aumenta a área de ocupação. Como ela possui alta capacidade de reprodução com mais espaço, elas crescem independentemente da fonte de alimento. No mês passado, já era possível ver que as plantas estavam se espalhando, mas a quantidade não era tão expressiva quanto a atual. Segundo o gerente da marina náutica, Rogério Oliveira, a presença das plantas tem dificultado a navegação no lago. De acordo com ele, nos fins de semana, que são os dias de maior movimento, não há mais condições de descer as embarcações. Com isso, toda a cadeia do turismo na cidade fica comprometida. Esse problema é meio que recorrente. Outros anos até teve, mas numa quantidade muito menor, que não atrapalhava. Então, sim, e dessa vez não. Ela veio, conforme as imagens de ontem que a gente fez, ela veio e está atrapalhando geral. A informação que a gente tem é com relação à questão de tratamento de esgoto, a água poluída, a questão da água estar chegando aonde não chegava há 10 anos. A gente descer a embarcação, corre o risco da embarcação, do resfriamento do motor entupir, ele puxa essa vegetação, entope, a água não circula no motor, consequentemente corre o risco de fundir, de quebrar. Nós temos já um ou dois casos aí de cliente que resolveu andar e acabou tendo um prejuízo aí grande com relação a isso. Eu não descer no lanche, consequentemente a conveniência não fatura, ou o posto não vende, porque não abastece. Então, sim, por exemplo, no final de semana foi, entre aspas, um fracasso. Ainda segundo o gerente, é possível perceber no lago a presença de muito lixo, como garrafas pet e também outros dejetos, como tambores e até sofás. Por isso, ele reforça que ao navegar tem que ter muito cuidado para que não aconteça um acidente. Por nota, Furnas informou que os aguapés são gerados pela reação do ambiente aquático a lançamento de efluentes domésticos, ainda que tratados, ou o escoamento de fertilizante das lavouras vizinhas. Na mesma nota, informou que as chuvas elevaram o nível do reservatório e, consequentemente, um aumento significativo de nutrientes. Furnas reforçou que monitora a qualidade da água das usinas e que nenhuma das atividades da empresa lança nutrientes nas águas que possam gerar a produção de aguapés.